A justiça do Mato Grosso converteu a prisão inflagrante por preventiva do homem de 22 anos, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que é acusado de matar com golpes de faca e machado um colega de trabalho. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, durante uma discussão por questões políticas. A vítima, que tinha 44 anos, defendia o voto no ex-presidente Lula. Os dois homens trabalhavam juntos no corte de lenha, numa chácara na zona rural de Confresa, cidade que fica a 1.160 quilômetros da capital, Cuiabá. O suspeito deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil e cruel. Lembrando também, o professor Mairóvite disse que a gente vem assistindo uma série de violências. No dia 9 de julho também teve aquele caso do petista Marcelo Arruda, de 50 anos. Ele foi morto a tiros também por José Guaranho, que é um apoiador de Bolsonaro também. Foi um caso em Foz do Iguaçu. A vítima estava ali comemorando o aniversário com uma temática do PT, numa associação esportiva da cidade. Bom, quero ouvir primeiro a Madeleine a respeito disso. Qual que é a gravidade, Madeleine? Dois casos no mesmo dia, né? Um caso aí de uma agressão, de uma provocação e de uma agressão, e mais um caso que terminou em morte, né? Eu fiz até uma coluna, Gabi, essa semana, falando sobre o quanto a política, o mundo da política, tem de começar a levar a sério os lobos solitários, que eram comuns em rede social até pouco tempo, nessas franjas mais extremistas da sociedade, como grupos terroristas islâmicos, que recrutam ocidentais também, porque são pessoas sem propósito, que não têm laços com as pessoas que estão perto, então eles estabelecem laços com as pessoas que estão longe, uma missão heróica. A gente tinha isso em grupos neonazistas, muito, e agora nós temos os lobos solitários na política. Não há dúvida, eu concordo com o que o professor Mayerov te fala, as duas candidaturas são muito irresponsáveis nisso. Não vamos comparar o tanto que Bolsonaro inflama com o tanto que Lula inflama. A questão é, se não joga água fria na fervura, é conivente. Tem um estudo que foi feito recentemente na Universidade de Colômbia sobre o Trump e os seus seguidores, mostrando que aquela coisa que a gente tenta fazer uma ligação de que o político manda e o seguidor dele obedece, não é bem assim. A gente vai ter muitos lobos solitários porque a pessoa vai sair naquela missão heróica. E isso é de um lado e de outro. Saiu mês passado um estudo da NYU mostrando essa parte do TSE, botar ordem, e mostrar para o eleitor que não são só os candidatos que podem ser punidos por esse tipo de coisa, que não tem que se fazer uma ligação formal com um candidato para isso ser problemático. Isso tem de ser feito para ontem. Esse estudo que eu estou falando, que saiu recentemente na NYU, ele mostra o seguinte, quando você tem numa empresa um chefe que incentiva práticas concorrenciais violentas ou nefastas, ainda que o chefe da outra não faça a mesma coisa, os outros vão se comportar igual. Então, a gente está sentado num barril de pólvora nesse momento e com um fenômeno com o qual as pessoas não sabem lidar. A gente não tem um grupo partidário organizado ou de dentro do partido ou grupos ligados formalmente a partidos que estão dispostos a fazer violência. A gente tem pessoas que às vezes nem se conhecem, às vezes ninguém pediu nada. O cara está lá na internet e ele quer aparecer e ele acha que vai aparecer junto de um influencer que ele gosta ou do político que ele gosta, ele se mete a fazer essas coisas. Quantos desses existem e vão ficar todos impunes? Essa é uma questão com a qual a gente já teria de ter lidado. E, pelo visto, nós não estamos lidando.